A Record TV Goiás, em parceria com o Instituto Real Time Big Data, inicia hoje a divulgação de uma série de pesquisas eleitorais para ajudar você a escolher o próximo prefeito da sua cidade. Nosso compromisso é não medir esforços para levar aos telespectadores os detalhes das campanhas eleitorais e o cenário político dos municípios goianos. Os partidos têm até o dia 16 de setembro para confirmar os seus representantes nas eleições. E nessa primeira bateria de pesquisas, nós mostraremos o desempenho dos pré-candidatos a prefeito das cidades de Goiânia, Aparecida, Anápolis, Trindade, Senador Canedo, Caldas Novas, entre outras. Faremos tudo isso com isenção e muita informação. Essa é a nossa obrigação. Fique ligado na Record. E desejamos que o seu voto faça diferença para o bem-estar da sua cidade nos próximos quatro anos. E começamos com os eleitores de Caldas Novas. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Foram entrevistadas 620 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Acompanhe. Na votação espontânea, na qual não são apresentados os nomes dos pré-candidatos e o eleitor dizem quem pretende votar, Kleber Marra, do Republicanos, tem 6% das intenções de voto. Carlos Eduardo Belele, do PSL, 5%. Flávio Canedo, do PL, 4%. E Maurinho Palmerson, do Progressistas, tem 1%. Todos os outros pré-candidatos juntos somam 3%. Brancos e nulos são 19%. E não sabem ou não responderam representam 64%. Agora, a votação é estimulada quando são apresentados aos eleitores os nomes dos pré-candidatos. Kleber Marra, do Republicanos, aparece em primeiro, com 18% das intenções de voto. Em seguida, empatados estão Carlos Eduardo Belele, do PSL, e Flávio Canedo, do PL, com 10%. Maurinho Palmerson, do Progressistas, tem 9%. Cílio Junqueira, do PRTB, soma 6%. José Araújo, do PDT, 4%. Eterna Maria, do Patriotas, e Evandro da Cruz, do PROS, estão com 3% cada. Brancos e nulos representam 16%. E não souberam ou não responderam, são 21%. Também foi revelada a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Caldas Novas. Carlos Eduardo Belele, do PSL, aparece com 18%. Flávio Canedo, do PL, 16%. José Araújo, do PDT, 9%. Evandro da Cruz, do PROS, e Kleber Marra, do Republicanos, aparecem com 4%. Maurinho Palmerson, do Progressistas, 3%. Cílio Junqueira, do PRTB, 2%. Eterna Maria, do Patriota, 1%. Os eleitores que rejeitam todos os pré-candidatos somam 13%. Os que não rejeitam nenhum, são 11%. E não sabem ou não responderam, são 19%. A pesquisa do Real Time Big Data também avaliou a opinião dos eleitores sobre o mandato do atual prefeito, Evandro Magal. Ótimo ou bom, somam 23%. Regular, 31%. Ruim ou péssimo representam 43%. Não sabem ou não responderam, somam 3%. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito, Evandro Magal, 39% dos eleitores aprovam, 53% dos eleitores desaprovam, 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a gestão do governador Ronaldo Caiado. 57% aprovam o mandato do governador, 23% desaprovam, 20% não sabem ou não responderam. A pesquisa ainda perguntou o eleitor se votaria em um candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. 11% disseram que sim, 41% talvez, 36% não votariam e 12% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 07770 barra 2020.